Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Vini e hoje nós vamos conhecer todas as habilidades de todos os heróis do Valorant pra você já chegar brilhando no beta fechado que vai sair em breve no Brasil. Ou já deve ter saído, se você tá vendo esse vídeo no futuro. É. E lembrando que estamos fazendo live jogando Valorant todos os dias em vini.live, tá? Aparecendo aí na tela e tem aí embaixo na descrição pra você também, é só você clicar e colar com a gente pra aprender mais sobre o game. Atualmente no beta você pode jogar com 10 heróis e eles estão divididos em 4 classes. Os iniciadores, os controladores, os sentinelas e os duelistas. Os iniciadores, como o nome já diz, são os que iniciam o combate. Eles preparam a equipe pra entrar em um bombe. O jogo classifica o Breach e o Solva como iniciadores. Os controladores são responsáveis por controlar os objetivos. Eles possuem smokes e áreas com veneno pra você defender um bombe ou até mesmo pra secar pontos específicos do bombe pro seu time poder entrar com segurança, caso você esteja atacando, né? Brimstone, Omen e Viper são os agentes controladores no beta fechado do Valorant. E lembrando que o Omen já teve uma atualização, tá? Se você reparar aqui na foto dele, ele tem dois olhinhos e o personagem mesmo, ó, já mudou, já mudaram a cara dele aqui. Ele tá com 3 traços aqui, mas na foto ainda não atualizou. Os sentinelas são responsáveis por cuidar das costas e evitar que inimigos rustem seu time por trás. Eles podem bloquear áreas com armadilhas e até mesmo paredes. Cypher e a Sage são os sentinelas do jogo. Lembrando que a Sage também é a healer do game. Duelistas são aqueles que vão pra treta. Podem ser considerados também os entry fraggers do time. A Jet, o Phoenix e a gente brasileira Raze são os duelistas disponíveis na beta do game. Lembrando antes de começar que todos os 10 heróis, todos os 10 agentes, tem 4 habilidades que são ativáveis, ok? Eles têm uma habilidade no Q, uma habilidade no C, o padrão, né, se você não mudou no seu jogo. Uma habilidade do E, que todo turno, a cada round, você carrega um ponto dessa habilidade, ou seja, use, porque você vai sempre ter uma dela. E o seu ulti, que por padrão vem no X, que seria a sua habilidade suprema. Alguns personagens também têm uma habilidade passiva, no caso da Jet, se você pular e segurar o espaço, ela vai planar. Então é uma habilidade passiva que, no caso, só a Jet tem. Ela também tem as 4 habilidades ativáveis, mas ela tem essa passiva também. Bom, a gente tá aqui na área de treino com o Breach e a primeira habilidade dele se chama Pós-choque. E como é que você usa essa habilidade? É a habilidade do C, tá? Você precisa de uma parede pra usar essa habilidade. Então aqui, ó, aqui eu posso ativar. Aqui, ó, ele foi naquela parede lá, tá vendo? Então, você precisa, se você não tiver parede nenhuma, você não vai conseguir ativar a habilidade. Porém, se você mirar nessa aqui, ó, você atira. E é isso que acontece, tá vendo? Você mira aqui, bota aqui. Lembrando que isso aqui dá dano no seu time, tá? O jogo não tem friendly fire de arma, mas de habilidade. Ó, eu tomei dano, tá vendo? Eu tomei 51 de dano. Então, tá vendo? Se eu ficar aqui de novo, eu vou morrer. Certo? Então, lembre que tem dano amigo, não tem dano de bala. Ou seja, seus tiros não vão acertar os amigos. Porém, as suas habilidades vão dar dano aos seus amigos, sim. Nesse Pós-choque, você mira numa parede e vai sair um jato do outro lado da parede, dando dano em quem estiver aqui. Lembrando que isso aqui serve pra cima e pra baixo também. Por exemplo, se você estiver jogando na fase Haven, se você estiver embaixo do céu, você pode mirar pra cima e você vai dar dano na equipe inimiga em cima. Ou você pode fazer pra baixo também, por exemplo. Se você estiver aqui, ó. Mas se eu mirar aqui, ó. Deu dano naquela área ali, entendeu? Então, você pode usar pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás. Se você estiver de... Enfim, vocês entenderam. Você meira numa parede e o dano vai sair na parte da frente da parede. A segunda habilidade dele, a habilidade dele do Q, é o ponto de clarão. Basicamente, é a mesma coisa que o Pós-choque, que é a do C. Porém, essa não dá dano. Essa aqui só cega o inimigo. Se eu conseguir fazer mais rápido... Ô, caramba. Pera aí. Tá vendo? Você cega o inimigo ou o seu time, né? Então, isso aqui é a famosa Flash Bang. Você mira aqui, ó. E a pessoa que estiver do outro lado vai ficar cega. Então, isso aqui é bom pra entrar em bombe. Por exemplo, a bombe tá ali, ó. Você joga aqui. Esperou e já vai dando bala em quem estiver aqui na frente. Ou seja, ele tem uma habilidade que atravessa a parede que dá dano. Que é o Pós-choque. E o ponto de clarão. Que é muito rápido, eu não consigo... Ela cega. É a Flash Bang. A outra habilidade dele do E é a Falha Tectônica. Essa aqui, quanto mais você carrega, mais longe ela vai. Por exemplo, se eu ativar ela daqui... Vocês estão vendo que ela tá parando quase ali na divisão da porta. Se eu segurar, ela vai mais longe. Tá vendo? Então, eu posso segurar ela carregada. Andar. Ó, eu quero jogar ela aqui, ó. E isso aqui vai vibrar o chão e vai deixar todo mundo tonto. Ou seja, você bota ela aqui, ó. Ela atravessa a parede, ok? Tá vendo que ela atravessa? E todo mundo que estiver nessa área vai ficar com confusão. É um stunzinho. É uma coisa que vai paralisar os inimigos por um tempo. Então, você pode carregar ela pra ir cada vez mais longe. Soltou. Vai paralisar. Vai dar um stun em todos os inimigos nessa área. O ult dele é o Trovão Giratório. Vocês podem ver aí que ele é bem... O alcance dele é bem, bem, bem fundo. Você vê que ele tá quase indo lá no portal. E nada mais é que um terremoto em formato de cone. Se tivesse o mapa aqui, vocês vão melhor. Porque ele vai... Só que ele vai em escala. Ou seja, ele vai cada vez mais pra frente. Ele vai começar aqui e vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá até chegar lá. Então, vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? E vai embora. Você jogou. Ó, ele vai primeiro aqui, depois ali, depois ali. E ele vai seguindo, entendeu? E isso aqui também estonteia, né? Isso aqui também paralisa e dá stun nos inimigos. Só que, claro, que de uma forma bem mais agressiva, né? Então, esse é o Breach, tá? Basicamente, é um personagem que é pra abrir bombe. Lembrando que você pode comprar essas habilidades no começo de cada round, na fase de compra. Então, o pós-choque custa 100 e o ponto de clarão custa 200, no caso do Breach. O próximo personagem é o Brimstone. E ele é considerado um controlador. A habilidade dele, do C, custa 100 na área de compra. E é o sinalizador estimulante. Ou seja, você pega isso aqui, joga no chão, vai criar uma área. E você vai ter tiro rápido. Você pode atirar bem mais rápido. Todo mundo que estiver nessa área vai ganhar o bônus de atirar rápido. Então, por exemplo, aqui. Assim que eu atiro. Com o estimulador de combate. Ele atira mais rápido. Ou seja, todo mundo que estiver nessa área vai disparar mais rápido. A próxima habilidade do Brimstone, né? O Q, e nada mais é do que o Molotov. É incendiário, o nome se eu não me engano. Ela custa 200, é incendiário, ela custa 200 na loja. E, basicamente, é o Molotov. Você joga, ele vai quicar. Ok. Você joga, ele vai quicar. E onde ele cair, ele vai dar dano. E dar dano em amigo também, tá? Você pode ver que eu estou tomando dano com o meu Molotov. Então, isso aqui. Se você botar isso aqui numa entrada de bomba. Seus amigos não vão poder entrar. Ou vão tomar dano ao entrar. Então, você pode fazer ele tabelado. Bate lá e cair ali, ó. Ou você pode simplesmente jogar ele onde você quiser. Ela dá. E ela queima a área ali. A próxima habilidade dele é a Fumaça Celeste. Que ele apertou E. É uma habilidade que custa 100 na loja. Ela regenera um ponto a cada rodada. E é uma Smoke. Você vai abrir o mapa. Você está vendo o mapa. E você escolhe. Eu quero que caia uma Smoke aqui. Vem do céu. E cai uma Smoke aqui. Essa Smoke não é parede, tá? Lembrando, você pode atravessar. Então, basicamente, é isso. Ele tem uma Smoke. Você escolhe onde a Smoke vai cair. Você clica com o botão esquerdo. E clica com o botão direito. Ele mostra. E... Smoke ou a área. Lembrando que Smoke não é parede, tá? Você pode atravessar ela sem problema nenhum. O ult dele é basicamente a mesma coisa que a Smoke. É o ataque orbital. E é um ataque em área. E dá um dano absurdo. Você vai ver que vai marcar uma área. E vai cair um... Míssel. Sei lá o que que é isso. Um lançar chamas do inferno. Que vai sair lá do céu. E vai cair em área. Então, por exemplo. Você sabe que o cara está aqui. Você mete o ult ali. E pronto. Isso aqui é muito bom para você conseguir... Evitar que o inimigo... O time adversário defuse a bomba. Ou seja, se você plantou a bomba aqui... E só tem você vivo... Você faz o que? Você se esconde. A bomba está plantada ali. Você sabe. Você se esconde. Quando o cara começar a defusar... Você ouve o barulho e você ulta. E aí você vai tirar ele da área. Porque senão ele vai morrer. Lembrando que isso aqui também dá dano em amigo, tá? Então se eu entrar... Por exemplo, se eu ultar em mim... Ele avisa que eu vou tomar dano. E você morre. Ok? Então tome cuidado. Tome cuidado para não matar os seus amigos. Nem matar a si mesmo. O próximo personagem é o Cypher. E eu não gosto muito dele. Ele é muito mais para você cuidar da retaguarda. Olha a habilidade dele do C. Você bota uma Trap. Quando alguém passar aqui... Isso aqui fica invisível, tá? Quando alguém passar, ela vai ficar presa. E se você passar e ficar preso... O cara vai ficar preso mesmo. Se ele quiser correr... Ele não vai conseguir. E se ele não atirar aqui... Até isso aqui detonar... Ele vai tomar um stun. Então... E se você quiser pegar de volta... Por exemplo, se ele está defendendo esse bomba... E o cara plantou em outro... Você pode vir aqui... Pegar no F... E botar em outro lugar. Beleza? Você pode botar... Muita gente faz também na vertical às vezes, tá? Também é possível. Fazer na vertical. Porque muita gente já está manjando... Esses pontos de Cypher. Então se você botar na vertical... Também é possível. Lembrando que se o cara vier correndo... Isso aqui vai estar invisível. Mas se ele vier no Shield... Ele vai ouvir esse barulho... E vai aparecer no mapa para ele. Vai aparecer na visão dele. Então ele vai poder dar um tiro... E quebrar a sua Trap. Lembrando que esse personagem é meio roubado... E se você deixar uma armadilha aqui... Por exemplo... Fica avisando no mapa que tem uma armadilha aqui. Se o time adversário quebrar... Seja no soco, na facada... Você vai receber uma notificação na sua tela... Dizendo que sua armadilha foi quebrada. E isso aqui vai ficar vermelho. Ou vai sumir. Ou seja, você sabe onde o inimigo está. Então acho que esse personagem é meio roubado. O Q dele é uma jaula. Que você joga no chão. É tipo uma jaula. E ela não vai detonar. Ok? Ela vai ficar ali. Se você mirar nela e apertar o F... Ela vai fazer uma jaula. Lembrando que quem entrar nessa jaula... Vai ser notificado pelo Cypher. O Cypher vai ser uma notificação. Ou seja, toda vez que alguém passar nisso aqui... Passar para dentro vai fazer um barulho para o Cypher. E se a pessoa passar para fora... Também vai fazer um barulho para o Cypher. Então isso aqui é meio OP também. A habilidade do E dele é a câmera do P do B.A. Do Big Brother. Você bota na parede. Está vendo? Com F você pode puxar de volta. Ela vai ter um cooldown se você puxar de volta. Mas você pode, por exemplo... Botar aqui. Deixou ali. Ela fica invisível. Se você entrar nela... Você consegue ver. Você consegue mexer. Você consegue atirar um dardo. Esse dardo... Se você acertar um inimigo ele vai ficar marcado. Ele vai ter que segurar o F para atirar o dardo dele. Então ele vai ficar marcado até ele tirar esse dardo dele. Esse dado sinalizador. E o E você sai dela. E se eu ficar aqui na frente dela... Está vendo? Em mim não funciona. Mas você vê todo mundo. E o Cypher fica vulnerável quando ele está na câmera. Ou seja, ele vai ficar assim se ele estiver olhando a câmera. Então tome cuidado. A ult dele... Eu não vou conseguir mostrar... É assalto neutral. Eu não vou conseguir mostrar... Por quê? Porque eu preciso de um cadáver para fazer isso. Basicamente se você matar um... Você matou um inimigo aqui. Tem um corpo de inimigo aqui. Você vai ter um timer. E você consegue jogar o seu ult nele. Ele até fala que era um cadáver. Você precisa de um inimigo morto. E aí você vai jogar seu chapéu em cima do inimigo morto. E vai... E quando tipo carregar... No mapa vai aparecer a alocação de todos os inimigos vivos. Ou seja, ele é meio OP. Mas eu não gosto dele. Ou seja, se você pegar um cadáver e o tá em cima de um cadáver... Ele vai revelar a posição de todos os inimigos no seu mapa. Eu não gosto muito do Cypher, mas... Ele é um personagem bem útil aí. Essas traps dele aqui... Sei lá, mano. Só o fato do cara... Por mais que o cara destrua na faca... Ele... O Cypher vai saber que a armadilha foi destruída. Então meio que não tem como surpreender o Cypher ainda. A próxima personagem é a Jets. E é uma das minhas favoritas. É... Basicamente é a que eu mais tenho jogado. Porque ela é... Frag... Esse portal sempre me assusta. Ela é entry frag, tá? Então você tem as habilidades pra abrir bombe. Ela tem uma smoke que é super curta. Que é o C dela. Que custa 100. Ela joga uma smoke, tá vendo? Bloqueando visão. Não é parede, tá? Você pode rushar por ela. Mas ela é super rápida, tá vendo? Ela dura pouquíssimo tempo. E uma coisa legal pra fazer com a smoke dela também... Se você segurar o C, você pode, ó... Você pode guiar a sua smoke, tá vendo? Ó, 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 ó. E a sua smoke vai mexendo de acordo com, ó... Com a sua. Ó, a smoke tá lá em cima. Estourou lá em cima, tá vendo? Se você segurar o C e mexer a câmera... A smoke vai mexendo com você. Claro que não é infinito, né? Mas, ó... Você pode subir e descer, ó... Passou pelo portão e caiu depois. Então você pode controlar a smoke com o mouse. O Q dela... Você voa. Você pode usar duas vezes por tudo. Tá vendo? Eu tô segurando espaço, eu caio devagar. Ó, vou usar o Q. Cai rápido. Vou usar o Q segurando espaço. Eu caio devagar, viu? Ela meio que plana. Então o Q dela é pra cima. É um boost pra cima. E o E dela é um boost pra frente. É um boost pra trás. Isso aqui é bom. Tipo, o cara tá marcando essa porta. Você quer passar? Você não tem smoke? Você usa o E. Você passou pela porta, viu? O cara vai ver você fazendo isso, tá? O inimigo vai ver se ele for rápido. Ele pode te matar. Você é. Você fica vulnerável nesse meio tempo. Mas é bem útil. A ult dela... É, olha essa. Você chama várias faquinhas. Tormenta de Aço, nome. Não sei o nome. E você tem cinco faquinhas. Basicamente, você pode jogar todas de uma vez. Com o botão direito. Você joga todas de uma vez com o botão direito. Você vê que elas não têm muita precisão. Por exemplo, eu tô marcando aqui. Você vê, nenhuma foi no meio. Mas vão mais cinco. Vai dar um dono absurdo. Ou você pode jogar uma de cada vez. E aí a precisão é perfeita. Uma coisa interessante da Jett é se você atirar duas faquinhas e você não quiser mais usar o ult, você puxa a pistola. No mesmo round, é claro. Se você puxar o ult de novo, ela vai continuar com três faquinhas. Entendeu? Tipo, ah, o cara tá rushando. Dei bala. Puxei o ult, joguei uma. Guardei, dei mais bala. Puxei o ult de novo. Ainda tô com uma. Entendeu? Se você matar um inimigo na sua última faca, você só tem mais uma faca. Você foi, jogou e matou o inimigo, você vai recuperar as cinco facas. Então, é um ult muito bom se você tiver uma mira boa. Porque por mais que você erra as primeiras, se você acertar uma faca na cabeça, você vai matar e vai recuperar as cinco. Claro, se o inimigo estiver perto, joga todas que você provavelmente vai matar também. O próximo personagem é o Homem, que tem umas habilidades de teletransporte de smoke. Eu não gosto muito do Homem, tá? Mas tem seu valor. Isso aqui é a primeira habilidade dele, é um TP, tá? Por exemplo, o cara tá marcando essa porta, como eu falei com a Jett. Eu quero passar, eu posso usar esse TP aqui, ó. Me teleportei, viu? Ele não vê eu passando, tá? Ele, você vai ficar em segurança. Claro, se você teleportar pra cá, o cara pode dar um tiro na cabeça no meio do teu TP, e você já era. A próxima habilidade dele é Paranoia. É uma das melhores habilidades dele. O que que ele faz? Ele joga essa bola, tá vendo? Ela atravessa a parede, tá? Se o cara tá ali, você pode jogar por aqui. E ela vai atravessar. E o cara vai ficar cego. Ele não vai ver mapa, ele não vai ver... Tipo, a tela dele vai ficar preta. A tela dele vai ficar assim, ó, mais ou menos. Ó. A tela dele vai ficar assim, ele não vai enxergar nada. E você vai ver ele. Ou seja, ele vai ficar flechado da forma do Homem. Essa habilidade do Homem aqui é muito boa. Essa smoke dele é muito boa, porque você pode controlar a distância. Por exemplo, ó. Eu tô aqui, eu quero mandar lá no portal. Eu seguro o botão direito. E ela vai. Eu seguro o E. Ela volta, tá vendo? Ela vai e volta. Ela vai e volta. Você pode controlar a distância. E é muito bom usar isso olhando o mapa. Porque no mapa aparece exatamente onde você tá mirando. Tipo, eu quero botar lá na ponte. Mas eu não tenho visão, eu tô aqui. Olha no mapa. Porque no mapa vai aparecer direitinho onde você quer mandar a smoke. Ah, mas eu não sei onde ela vai cair. Ela atravessa a parede? Atravessa, ó. Ela vai. Ela vai. E ela cai exatamente onde você marcou no mapa. Então, ela é muito boa. O ult dele, ele chama o mapa. Você escolhe uma área bem grande do mapa, por exemplo. E clica. Ele vai se teletransportar. Demora. Tá vendo que demora a nascer. Você demora a nascer. Então, toma cuidado. Por exemplo, eu tô aqui. Eu quero ir pra cá, por exemplo. Então, a galera, quando escuta esse barulho. O mapa fica escuro. A galera já começa a procurar nas costas. Então, tem que tomar cuidado. Você tem que sempre ultar. Fazer esse TP. Pro mara segura. Porque a galera já tá manjando que quando ele ulta. Tá sempre nas costas. Uma coisa interessante também é, por exemplo. Você tá no bombear. Você tá com a bomba aqui. Pô, todo o seu time morreu. Você tá sozinho aqui com a bomba. E não tem ninguém no bombe C. Pô, usa o ult. Ou no bombe B. Ulta pro outro bombe. Porque você vai chegar muito mais rápido que o time inimigo. Então, pô. Se eu ultou o teletransporte. Chega aqui. Tem dano de altura, tá? Planta o ovo. E defende o bombe. É uma chance de você ganhar. O homem é um personagem muito bom pra mim. Eu não gosto muito dele. Mas tem o seu valor. Essa smoke dele aqui. Que você controla a distância, cara. Isso aqui é muito OP. E tipo, ela atravessa a parede, sabe? Você quer mandar ali, ó. Cadê? Tá vendo? Ela vai cair ali. Lá na ponte, ó. Eu mando por aqui, ó. Ela atravessa a parede. Ela atravessa a parede. E ela cai lá. Então, isso aqui é bom também. Mas eu não gosto muito dele. O próximo personagem é o Phoenix, tá? É um dos primeiros que foi apresentado aí. Basicamente, eu tomei dano aqui. Eu já tomei um daninho pra mostrar pra vocês que toda a habilidade dele. Por exemplo, a habilidade dele aqui do C. É uma labareda. É uma parede de chamas. Que é feita. É boa. Por exemplo, você quer plantar. Eu quero plantar escondido ali no bombe, ó. Eu faço aqui assim, ó. Vai subir uma parede. Eu consigo passar. Plantar aqui seguro. E o fogo me cura, tá vendo? Tá vendo que eu tô recebendo cura? Tipo, por exemplo, a habilidade do E é uma bola de fogo. Eu jogo ali, ó. E ela me cura. Porém, se o Phoenix do outro time jogar essa bola e você... Ah, mas eu sou o Phoenix e ele vou pegar a bola dele de fogo. Não, ela vai te dar dano, tá? Então, só a sua habilidade vai te dar cura. Se for o Phoenix do outro time que jogou essa bola de fogo no chão, ela de fato vai te dar dano. Então, tome cuidado. Se eu quiser entrar nessa área aqui... E eu tô desse lado aqui, eu posso fazer uma parede curva, ó. Vira a câmera. A parede como é que fica? Seus amigos vão tomar dano aqui, mas é só um daninho rapidinho. Que aí você consegue passar, entendeu? Então, use a cabeça pra entrar nos bombes. Uma habilidade muito clássica dele também é a Flash Bang, que é curva. Tá vendo? Por exemplo, se eu não tiver... Se eu tiver olhando pra ela, ó. Vou ficar cego. Eu fico cego, tá bom? Mas se eu tiver aqui, essa é boa também pra fazer assim, ó. Você escolhe o lado que você quer jogar. Botão direito vai pra direita. Botão esquerdo vai pra esquerda. E muita gente... Por exemplo, se eu tô aqui marcando e eu vejo essa bola de fogo, eu já olho pra baixo. Que aí eu não vou ficar cego. Então, o que que muita gente tem feito? Eles vêm aqui e mandam por cima. Que vai cegar o cara também. Mas o cara não tá esperando, tá vendo? Eu posso pular, jogar por cima e entrar. Entendeu? Então, é muito útil você, tipo... Evitar jogar assim na frente. Porque se eu jogar por aqui, ó. O cara já vai ver a bola de fogo vindo. E ele já vai abaixar. Porque ele já sabe que é a Flash do Phoenix. Então, tipo... Se você mandar por cima, às vezes ninguém tá esperando. E vai cegar a galera toda. O ult dele, ó. Eu otei aqui. Eu já vou explicar isso aqui no fogo. Ou seja, eu ganho uma vida extra. Eu posso rushar. Eu posso fazer tudo. Eu posso dar bala em todo mundo. Eu posso matar 30. Mas se eu morrer, ó. Eu não morro. Eu volto pra onde eu tava. Então, tipo, o ult dele é bom pra abrir bombe. Sei lá. Tipo, você quer abrir isso aqui. Você vai. Ulta. Mata todo mundo. Sei lá. Matou geral. Mas lembrando. Se você morrer. Se você tomar um tiro e morrer. A sua vida zerar. Você volta pra onde você tava. É tipo o ult do maluco do Apex. Que eu não lembro. Outra coisa importante. Isso aqui. Isso aqui o inimigo vai ver. Ou seja, se o inimigo ver isso aqui. E ficar atrás esperando o seu ult acabar. Olha o tempo que você demora pra nascer. Ó. Olha. Agora. Se eu tomar um tiro na cabeça nesse momento. Eu já morri. Então, o inimigo pode ficar marcando essa área aqui, ó. E quando você renascer. Ele vai te matar. Então, tome cuidado. Sempre ult em áreas seguras. Eu quero abrir essa área aqui. Eu quero abrir essa área aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e ultar? Claro que não. Porque provavelmente eu vou ser fuzilado. E o inimigo vai ver que meu ult tá aqui. E vai marcar. Então, tome cuidado com o ult dele, tá? A próxima personagem é a Raze. É uma das minhas favoritas também. É a gente brasileira. A primeira habilidade dela é o carrinho. Mas o nome é Bumba, eu acho. Tá vendo? Que é esse Bum. Você bota um carrinho. Ele vai seguindo. Se ele ver o inimigo, ele vai ficar maluco. E vai tentar explodir no inimigo. Ou seja, o inimigo, quando vê esse carrinho. Vai dar bala nele pra destruir. Lembrando que o carrinho faz curva, tá? Ele vai sempre em linha reta. Mas se ele bater, ó. Ele vai seguir, ó. Ele vai pra lá. Vai pra lá. Ele vai sempre seguindo uma linha reta. Mas ele faz curvas. Ele tem tempo de vida, tá? Se ninguém destruir ele, ele vai quebrar depois de um tempo. Ok? O Q dela é muito bom. Que é uma bombinha aqui. Ela tem um tempo ali embaixo. Tá vendo? Ela vai estourar. E ela te empurra. Ela dá dano aos seus amigos. Mas ela, por exemplo, ela te empurra. Essa habilidade é muito boa pra você pegar high ground. Por exemplo, você tá aqui. Você quer ficar ali pra surpreender o inimigo. Você vem aqui, pula. E erra. Por exemplo, você quer pegar um high ground secreto? Você tá aqui, ó. Você quer pegar um pezinho safado? Você vem aqui, bota aqui, ó. Bota aqui e, ó. Você fica aqui marcando. Provavelmente os caras nunca vão imaginar que você tá aqui. Então, isso aqui é bem útil. Isso aqui dá dano no inimigo também. Não dá dano em você, tá? Mas ela te dá um boost. Pode ser pra frente, pode ser pra trás. Tá vendo? É um boost como você quiser. Eu acho que ela custa 100, se eu não me engano. Ela custa 100. Esse carrinho custa 200. E isso aqui custa 100. Muita gente bota no carrinho também, ó. Pra subir as coisas. Isso aqui é um boostzinho. Por exemplo, tem uma parede. Eu quero que o carrinho vá pra ali, ó. Então, o que eu faço? Eu vou botar o carrinho e vou jogar o quê? Vou botar o carrinho. Joguei o quê? E o carrinho subiu. Tá vendo? O carrinho foi pra uma área que ele não conseguia ir antes. Muita gente também bota o quê em cima do carrinho, ó, ó. Ó, tá levando. Ele tá levando. Ele tá levando. Ele tá levando. E ele pula. Entendeu? Isso aqui também é bem útil. Lembrando que as habilidades também pegam teletransporte, tá? Se você sabe que um inimigo pegou TP, você pode jogar uma granada. Ou seja, se você quiser, por exemplo, jogar arma pra distrair o inimigo, ó. A arma vai pegar o TP, ok? Claro, se o inimigo estiver do outro lado e ele pegar a arma, o usar é seu. A granada dela, o do E, é a coisa mais OP do jogo. Por quê? É uma granada que você joga, ela estoura, dá dano e libera. E quando ela estoura, ó, quando ela estoura, ela libera mais quatro granadas que também dão dano. Ou seja, se eu jogar isso aqui no meu time, essa granada mata com teco, ó. Ó, vou morrer. Essa granada é muito OP. Já deram um downgrade nela porque você podia comprar duas dela por round. Então você só tem uma agora por round, a não ser que você mate dois inimigos. Tá vendo? Ali em cima do E, 2X. Se você usar essa habilidade, depois de usar, matou dois inimigos, você pode usá-la de novo, ok? Ela carrega. Então essa granada dela, você pode jogar com o botão direito, que ela vai assim, pra uma área perto, ou com o botão esquerdo, que ela vai lá em cima. Você pode picar ela na parede também se quiser, tá? Tipo, eu quero que ela caia aqui. Você pode chegar aqui, pular e jogar assim, ó. Ela vai cair aqui, ó. Tá vendo? Cai uma de cada lado. Então você tem muita coisa pra fazer. O ult da Raze é um Rocket Launch. É o Estraga Prazeres, o nome. Você tem o pavio do foguete. Ou seja, se eu não atirar até esse tempo acabar no meio da tela, eu vou perder meu ult, tá? Eu não vou recuperar. Por exemplo, se você atirar, ó. É um lança-míssel, tá? É basicamente um lança-míssel. Muita gente usa esse lança-míssel como? Você chega aqui, joga uma bomba, pula. Entendeu? O próximo personagem é a Sage. A primeira habilidade dela do C é o Orb de Barreira. Que você pode ver que você pode fazer bastante coisa, tá vendo? Você pode girar ela, você pode girar com o botão direito. Você pode apertar o C que você muda ela de posição, tá vendo? Ó, você vai girando ela, você segura o botão direito, você gira o mouse, ó. Por exemplo, eu quero fazer uma parede pra passar que nem eu fiz a do Phoenix. Então eu posso girar ela, tá vendo? Eu boto ela, aí eu boto ela, por exemplo, aqui. Subiu essa parede. Essa parede não é invencível, tá? Se você atirar nela... Ela quebra. Você pode também quebrar com a faca, tá? Você pode ficar dando facada nela. Que ela eventualmente vai quebrar. Uma coisa que muita gente usa com a Sage, por exemplo, é fazer pezinho. Ou seja, eu quero bloquear essa entrada. Mas, ó, eu tô no alto. Então eu posso pegar um pezinho e ficar olhando aqui, ó. Por exemplo, o cara vai ver a parede e não vai esperar... Na verdade, pode esperar sim, tá? Porque muita gente faz isso. Então você pode pegar um pezinho com a Sage, tá? Mas cuidado, se alguém destruir, ó. Você cai, certo? Você pode usar ela uma por turno, tá? Muita gente usa pra bloquear a entrada de bombe. Por exemplo. Ou você tá atacando, você entrou no bombe, você pode chegar aí, ó. Fechou. O pessoal que vai defender não consegue entrar. Outra habilidade dela muito boa... Deixa eu voltar aqui. Beleza. É o Q. O Q dela é um orb de slow. Ou seja, você joga, você pode tabelar ele, ó. Aí é onde ele cair. Olha o que ele faz. Isso aqui, se você segurar o Shift, você não faz barulho. Se você soltar o Shift, você faz barulho. Tá vendo? Então isso aqui é muito bom pra, por exemplo... Você sabe que tem um cara aqui, ó. Você sabe que tem um cara aqui. Bem nesse ponto aqui. O cara tá aqui. O que você precisa fazer? Não precisa nem dar cara. Joga. Ele vai tá com slow. Então se ele quiser sair, ele vai começar a pular. E vai fazer barulho. Então você já fica mirando. Ou você pode também, ó. Se você sabe que o cara tá vindo dali, você pode também muito bem, ó. Tipo, levanta a parede. O cara tá preso, ele vai ter que sair da parede. Então também vale a pena. Então o Q dela é bom pra atrasar a entrada. Tá vendo? Ele vai em área. E causa lentidão. O E dela é a cura. É um orb curativo que quando você usa, você vai ter um cooldown, tá? Você pode usar quantas vezes você quiser no round. Mas ele tem um cooldown, acho que de 30 segundos. O botão direito você manda pra alguém. O botão esquerdo você joga em você mesmo, tá? Você pode se curar também. O X dela, o ult dela, quando você carrega, você revive um personagem do seu time, tá? Você pode... Tem um cara morto aqui. Eu aperto o X, vem aqui e o cara vai reviver. Lembrando que pra reviver, o cara fica vulnerável por uns 2, 3 segundos. Ou seja, se a Raze morreu aqui e eu revivei ela. Se tiver um inimigo marcando ela aqui no tempo de revival, ele pode matar ela de novo. Então toma cuidado com seu revival, tá? O próximo personagem é o Sova. E é um personagem engraçado. Porque eu odeio ele, tá? Por um único motivo. Ou você joga de Sova e é muito bom. Ou você joga de Sova e você não faz absolutamente nada. Que é o meu caso, tá? Eu sou muito ruim de Sova. Quem joga de Sova joga muito bem, mas eu não consigo. Drone cruja que custa 300. Você aperta aqui o C e aperta o ponto direito e vira um drone. Você pode subir o drone. Você pode descer o drone. Esse drone tem uma flecha, tá? Você pode atirar uma flecha e vai marcar o cara. O cara vai ficar marcado por 3 marcações. Acho que são 5 segundos. Lembrando que ele tem bateria, tá? Ativando o drone. Ele é bom pra você pegar informação, tá vendo? Você vê que tem um maluco aqui. Você joga uma flecha nele. Se atirarem no seu drone, ele será destruído. Beleza? Então você pode voar aqui pra onde você quiser. Por um período de tempo. O Q dele é uma flecha de choque, tá? Se você apertar o botão direito, você aumenta o ricochete. Tá vendo? O que é ricochete, ó? Nenhum ricochete. Ela estoura ali. Um ricochete. Ela quica e estoura no segundo lugar. No segundo lugar. Dois ricochetes. Você vê, ela quicou ali. Ela quicou aqui e estourou aqui. Então, essa é uma flecha de choque, tá? Isso aqui dá dano no seu time também, tá? Ela dá bastante dano. Ou seja, se você sabe que o cara tá preso ali, você pode, tipo, jogar uma flecha. Que ele vai tomar dano. Dano da flecha. Isso aqui pode matar inimigo. Pode dar dano em vários inimigos ao mesmo tempo também. Ou é dele. A habilidade dele normal é a mesma coisa. Que o Q. Você pode dar um ricochete ou dois. Mas ao invés de dar dano, essa flecha vai marcar uma área. Quem tiver dentro dessa área, tá vendo? Que tá marcando. Vai ser revelado no seu mapa. Porém, uma coisa que muita gente não sabe do Sova e joga mal por causa disso. Por exemplo. A flecha bateu aqui. Se eu tiver aqui. Eu não vou ser marcado. A flecha não vai me marcar. Ou seja, se tiver uma parede entre o personagem e a flecha, ele não será marcado. Então, por exemplo. Se o cara tiver aqui, ele não vai nem se mexer. E você vai achar que não tem ninguém no bombe. E o cara vai te pegar por trás. Lembrando que a flecha do Sova. Se você der um tiro. Você destrói ela, tá? Claro que do Sova inimigo, né? Ou seja, se por exemplo. O cara jogou a flecha ali. Você rapidamente foi e deu um tiro. Perdeu a flecha, entendeu? Vai ter que esperar o cooldown de 30 segundos ali. O ult dele é engraçado. Porque o ult dele é... Eu sou o caçador. Cura do caçador. Tá vendo que vai atravessar o ult dele? Vai em linha reta. E atravessa tudo, tá vendo? Ou seja. É bom olhar pelo mapa. Por quê? Se você estiver atrás numa parede e quiser ultar, vai aparecer no mapa o alcance do ult dele. Se você segurar rápido, você pode dar três flechadas, tá? Se você ultar e começar a segurar o mouse pra atirar, você dá uma, duas, três flechadas. Beleza? Três flechadas. Se você ultar e ficar pegando informação... O problema é seu. Ó. Deu tempo de dar só dois tiros. Acabou o tempo. Já era. Perdeu o ult. Outra coisa do ult dele é que ele fica vulnerável, tá? Se ele ultar e alguém chegar do meu lado e me matar... Eu não consigo virar, tá vendo? Ó. Ele trava. Quando ele tá atirando, ó. Eu sou o caçador. Tô atirando. Eu não consigo mexer. Aí eu... Só depois do tiro. Então ele fica bem vulnerável também. Uma coisa boa do ult dele pra combar, por exemplo... É... Se tiver uma flecha ali e marcou alguém... Eu sou o caçador. Esse ult vai meio que travar na pessoa. Então vai meio que revelar a pessoa. Então é bom. Ou seja, muita gente faz o quê? Joga a flecha aqui com dois kicks. Eu sou o caçador. Ó. Marcou o cara. Começa atirar, entendeu? Esse é o ult dele. É um personagem que eu amo odiar. Mas eu sei que ele tem o seu valor, tá? Quem sabe jogar de sova joga muito bem. Eu não. A última personagem é a Viper, tá? É uma personagem bastante útil. Se você ver aqui embaixo, o HUD dela já é diferente, tá? O HUD dela tem ali uma... Tá carregando ali 95, 96. E aquilo ali... O que é aquilo ali? É o veneno dela, tá? Eu vou explicar isso com calma. Porque isso é importante. Controlar essa porcentagem é muito importante. O primeiro ataque dela, do C, é o veneno de cobra, tá? Cuidado que tem esse time aí pra ela carregar, tá? Então você não pode atirar. Você só pode atirar depois que ela carrega. Esse é o único... É a única habilidade dela que mata, eu diria. Por quê? Porque isso aqui dá dano de verdade, tá vendo? Minha vida caindo. Isso aqui dá dano de verdade. O que eu quero dizer é dano de verdade. Eu vou morrer. Morri, certo? Beleza. O Q dela é uma... Você vai botá-la no lugar do mapa, tá vendo? Você pode jogar que nem a granada Raze. Você pode jogar assim. O veneno, quando você ativa, é uma smoke, tá vendo? Lembrando que não é parede. É um orb de smoke. Você pode atravessar. Porém, quem atravessar essa smoke vai começar a tomar dano. Só que esse dano não é mantido. A pessoa vai entrar, vai começar 99, 98, 97, 96, 95. Só que quando ela sai, a vida dela sobe de novo. Começa a tirar o shield, depois tira a vida. Ou seja, isso aqui não mata, tá? A pessoa pode atravessar, pode ficar com 1 de vida ali dentro que ela não vai morrer. E você pode ativar, por exemplo. Ativei. Repara que ali embaixo tá diminuindo o meu veneno. Eu posso desativar quando eu quiser. E aí começa a carregar de novo. Beleza? O E dela é uma parede, tá? Você vê que ela botou ali na mão. Ali tem uns bagulho ali na mão dela. Se você clicar, ela bate na parede. Entendeu? Essa parede, quando você apertar o E. Sobe uma parede pra você passar. Mesma coisa. Quem tiver aqui dentro vai tomar dano. Mas quando saiu, passou, tá? Então você pode usar isso aqui pra entrar em bombe. Por exemplo, se você dividiu o bombe, você só se preocupa com alguém que tá aqui. Tá vendo que tá usando pouca toxina? Quando chega no zero, obviamente a toxina baixa. Mas você vê que a parede continua. A parede continua aqui. Se eu apertar o E de novo, sobe de novo. Ó, o que dela, você vê que é uma granada. Eu joguei ali. Beleza. Se eu quiser, eu não gostei dela aqui. Ó. Botei aqui. Beleza. Entramos no bombe. Desliguei. Eu não quero mais ela aqui. Eu posso vir aqui e pegar. Você vê que ela vai ter um time out. Um cooldown ali embaixo. Tá vendo? Em cima do veneno. Tem que esperar aquele cooldown ali encher. Aquela barra azul encher pra você poder usar de novo. Uma coisa importante também é se lembrar. É que se eu quiser aqui, por exemplo, ó. Fazer uma parede aqui, ó. A parede foi até o final. Tá vendo? Tá vendo que a parede foi até o final? Se eu combar a parede e o orb... Ó. Vai descer muito mais rápido o meu veneno. Vocês tão vendo que o meu veneno tá descendo muito mais rápido. Então eu posso desligar um. Tá vendo? Que aí vai ter um time out. Eu posso ligar um. Que aí vai cair devagarzinho. Se eu ligar os dois, meu amigo, cai rápido pra cacete. Então valorize aí o que você tem de veneno. Porque senão você vai ter que esperar. Vai caibar a parede. Vai acabar as moucos. Você tem que esperar carregar de novo. Outra coisa importante da Viper é que se você estiver mirando aqui pra baixo com a parede, ó. Com o E dela, ó. Literalmente eu fiz um. Eu fiz uma parede, tá vendo? Eu fiz uma parede. Então sempre que você for usar o E, evita mirar no chão. Tipo, mira no corredor inteiro. Que aí ele vai seguir uma cortina inteira, entendeu? Se você mirar no chão, ó. Vai subir uma toxina só. E isso aqui, às vezes, pode ser ideal. Se você quiser bloquear uma porta. Mas às vezes não. Porque você não consegue usar de novo a parede, tá? Você não consegue pegar de novo a parede. A parede vai ficar aqui o tempo todo. O ult dela é bem parecido com as paredes. Você vê que tem uma área aqui, ó. Você escolhe a área. Ela vai lançar essa gosma aí. Essa bomba de veneno, tá? Que vai se espalhar pra uma área. E essa área é o que eu falei. Vai dar dano de tempo, tá? Vai dar dano de tempo. Não vai matar ninguém. A pessoa vai ficar com um de vida, mano. Vai morrer. E aqui, nessa área, você pode ficar com a sua arma. E quando o inimigo entrar, ele vai entrar marcado em vermelho. Ou seja, você tem vantagem de matar ele. Essa parede não vai... Essa fumaça aqui, essa bolha de veneno, não vai acabar nunca. A não ser que você mate a Viper. Então, muita gente usa esse ult dela. Por exemplo, você dominou o bomb, você ulta, planta, sai o time todo do bomb e fica a Viper cobrindo. Quando a Viper morrer, vocês tentam defender o defuse. Defender a bomba. Mas, então, isso aqui é muito bom pra você dominar a bomba, tá vendo? Outra coisa importante que a galera faz é sair da fumaça, tá vendo? Tá vendo que tem integridade da fumaça? Você pode ficar esperando aqui... Voltou. Porque aí os inimigos vão ficar te procurando a fumaça. Eles nunca... Nunca não, né? Muitas vezes não vão imaginar que você saiu. Então, vale a pena, tipo, você ficar aqui num cantinho. Ó, matou um, sai da fumaça. Sai da fumaça, deixa a integridade e entra pro outro lado, ó. Entra pro outro lado. Entrou aqui, ó. Pegou quem tava marcando ali. Quer ver, ó. Matou um aqui, saiu da fumaça. Deu a volta, passa por aqui. Claro que é perigoso. Mas, por exemplo, você pode entrar, ó. Entrei aqui, ó. Peguei quem tava mirando lá. E, então... Outra coisa. Quando acabar a integridade, vai acabar, tá? Então, isso aqui fica pra sempre, em pé, se você tiver lá dentro. Se você não tiver lá dentro ou a Viper morrer, ela vai embora. Rapidamente, tá? Então, esse é o Poço Peçonhento. É a ult da Viper. E essas são todas as habilidades e ults de todos os 10 agentes disponíveis no beta do Valorant. Lembrando que os servidores no Brasil chegarão dia 5 de maio. Tá logo ali. E esse vídeo vai ficando por aqui. Para mais notícias e gameplay de Valorant, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e acompanhe também as nossas lives, que a gente tá sempre treinando a mira por lá. Deixe seu gostei aí embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma a melhorar a sua mira e conhecer mais sobre os agentes do Valorant. Tem um vídeo muito incrível aí na tela pra você assistir. A gente se vê na próxima. E tchau. E aí